FIM DE CARREIRA José Maia, de 69 anos, parece ter decidido encerrar a carreira. Acusado de ter abusado de uma figurinista de bastidores da Globo em 2017, Maia foi afastado das produções de dramaturgia da emissora em janeiro deste ano, onde chegaram a um acordo. O Globo e José Maia deram fim à parceria depois de 35 anos. Na ocasião, o autor pediu desculpas pelo concorrido, admitindo que fez brincadeiras de cunho machista que ultrapassaram os limites do respeito com que devem tratar as colegas. Em recente entrevista à RedeTV, Regina Goulartes também se pronunciou sobre a demissão de José Maia na Globo. A atriz afirmou que foi uma covardia, uma canalice, um absurdo. José Maia deixou a emissora tarioca em janeiro deste ano. Ele estava afastado da TV desde abril de 2017. Em entrevista ao comunista Alessandro Lubianco, do programa A Tarde é Sua, da RedeTV, Maia contou que não quer mais trabalhar, que já trabalhou demais e agora só quer a vida mansa. Antes de encerrar o contrato com a Globo, o ator disse que gostaria de voltar a atuar, mas faltava um convite, que as pessoas não estavam mais convidando para ir para trabalhar. E você, acha que o ator deve voltar para a Globo? Acha? E deve voltar para a Globo, atuar em outra emissora, tipo Record, qualquer emissora que produza, né? Seriados, novelas. Ou você acha que ele deve encerrar definitivamente a carreira? Deixe a sua opinião nos comentários. A gente se vê em qualquer momento, na notícia que for, estiver babalando, estiver até muito comentado por aí na internet. E aí 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 Obrigado.